Olha, falando sobre o trânsito, que coisa triste nesse final de semana. Eu tenho uma imagem aqui da Rosemara Rosa, de Paulo, de 43 anos. Essa senhora mesmo, gente, andava na garupa de uma moto que estava sendo pilotada pelo marido dela na contramão quando a moto bateu num carro. Isso aconteceu na rodovia dos minérios. Com o impacto da batida, essa mulher acabou sendo arremessada e mesmo de capacete, infelizmente, ela morreu na hora. O marido dela, que dirigia a moto, está no hospital. Douglas Bandeira tem os detalhes. Vamos ver. Nem o capacete foi capaz de salvar a vida de Rosemara Costa Rosa, de Paula, que tinha 43 anos de idade. O impacto lançou a mulher a alguns metros. A força da batida matou ela na hora. As primeiras informações apontam que Rosemara era a garupa e o motociclista, que sobreviveu e foi para o hospital, era o marido. A polícia rodoviária esteve no local e o motorista ficou a maioria do tempo dentro da viatura. Foi passado pelo condutor do Gol, ele estava sentindo o Rio Branco, né? A moto se perdeu no KM-16 mais 600 e, a princípio, contra a mão, veio a colidir com o veículo dele. Como a motocicleta foi parar na contramão é um mistério. Não existe a certeza, por enquanto, sobre o porquê do motoqueiro ter perdido o controle da moto. Foi tudo muito rápido, segundo o depoimento dado pelo motorista à polícia. A princípio, ele falou que estava a velocidade compatível com a via, né? A moto, ele falou que foi tão rápido que ele não viu. A princípio, você viu ali que pegou a princípio do lado direito, né, do veículo. Ele falou que veio a contramão, que não teve jeito de evitar o acidente. Familiares das vítimas não estiveram no local. Apenas curiosos que, juntamente com a polícia militar, esperavam a chegada da polícia civil para a realização da perícia e o IML para a retirada do corpo.